Você sabe que quando a gente tá fazendo evento assim e tá montando eventos, especialmente os eventos do Arnold, que o Arnold vem no stand, tem todo um procedimento de segurança que ele vem no stand, né? Então, usualmente, o que que acontece? A gente tá lá no stand, vem os seguranças da feira, né? Perguntar por onde o Arnold vai entrar, onde ele vai tirar foto, por onde ele vai sair. Primeiro vem a equipe da feira. A gente fala, ó, a gente tá pensando assim, assim, assim. Que é uma logística. Isso. Tá? Aí vem a equipe de segurança dele depois, né? Então, ele fala, por onde vem o Arnold? Ah, ele vem por aqui, sai por ali, vai tirar foto ali. Aí os caras falam, ó, melhor não, melhor ele tirar foto ali, no outro local, tal. Então, tá bom, então mudamos pra isso, tá? Aí vem os bodyguards dele depois, certo? Fala assim, então, hoje ficou combinado, ó, a gente tava pensando em entrar por aqui, tirar foto aqui, sair por ali, mas aí veio a equipe de vocês, que falou que entra por aqui e sai por ali, mas a foto é em outro lugar. Aí os caras falam, não, 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 não. Ele vai sair por ali. Tá bom. Quer dizer, vem um, fala uma coisa, vem o outro, fala outra, e vem outro e fala uma terceira. Beleza? Aí vem ele, o Arnold, e faz tudo diferente. Ele faz tudo na cabeça dele, não pergunta nada pra ninguém, né? Mais ou menos o que aconteceu aqui hoje. Não é isso? Que nós programamos um roteiro, não é isso? De treino, tal. Com certeza. Com dois atletas. E previsos acontecem, né? E aí, a gente já previsto dois treinos diferentes, um de costas, um de ombro. Isso. Mas se liga na parada! Se liga na parada! O que que vai rolar aqui com os meus amigos Danilo Kupp, por gentileza, João Muniz? O que que, o que que, quais são as maldades? Hoje a gente vai fazer um treino de dorsal, posterior de ombro e trapézio. Excelente! Maravilha! Você que vai conduzir. Conduzir e aproveitando apresentar o João Muniz, que tá chegando agora na Black School. É. Um atleta aí de atribuio até 80 quilos. Até 80? Até 80, competiu até 80. Feito de vento, né? E o Danilo aí, que já é um atleta aí na Black School já, né? Só olha pro cara e pesa para a espada 100. Tá na Black há algum tempo aí, então... É duas gerações aqui diferentes, né? O João, apesar que assim... Com você, três? Três? Três. Não, mais ou menos. Mais ou menos, são mais velhos. Apesar que tudo começou comigo aqui, né? Exato. Tudo começou aqui. E é muito legal poder estar fazendo hoje esse treino com o Danilo, com o João, mostrando para todo mundo a força do interior de São Paulo. Aqui em São Paulo tem muitos atletas, mas lá no interior a gente tem grandes atletas também. Ei, Santa Barba! Que é legal, né? O João da Cidade Americana e o Danilo da minha cidade. Cidade da Miss Olímpia! Miss Olímpia. Juliana Maracarne, nossa amiga. E hoje a gente vai fazer um treino que não tem frescura. Eles vão treinar enquanto parceiros, você vai conduzir, o descanso é um no intervalo do outro. Do outro. Cada um com a sua carga, não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque eu acredito que os dois vão treinar na mesma dinâmica, na mesma carga. Maravilha. Então boa sorte. Aproveitem. Antes de qualquer modificação do treino de vocês, conversem com o seu professor. Perfeito. Vai lá. Toca aí, Betão. Obrigado, Fernando. Tamo junto. Daqui a pouco tamo aí. Vai lá. Boa sorte para vocês. A gente vai iniciar o treino de costas no exercício de Pundal. É um trabalho de pré-aquecimento já, para a gente poder entrar realmente no treino. Por que o Pundal? Porque é um exercício que a gente consegue alongar muito o músculo das costas, do latíssimo do dorso. Então a gente vai fazer uma primeira série aqui. Só vou estar mostrando aqui. Que é uma série só de aquecimento. Alonga bem. Puxa. Alonga. E vamos alongando. E travando. Então aqui é só um aquecimento. A gente vai fazer uma progressão de carga. E dentro do Pundal a gente vai fazer um rest-pause. Aí conforme a gente for fazendo, a gente vai falando aqui. Pode começar, Danilo. Isso. Dá uma giradinha na mão pra isso pra dentro. Isso. Gira a mão pra dentro. Aí. Perfeito. É legal a gente poder mostrar aqui que realmente o músculo do dorsal, ó. Ele alonga. Ele alonga muito. É um trabalho de pré-exaustão. Uns 12, 15 movimentos no máximo aqui. Danilão já tá excelente. Vou aumentar um pouco a carga. Agora eu vou observar e desfazendo pra ver se vai ficar nessa carga ou se a gente vai utilizar um pouquinho a mais. Maravilha. A gente vai manter essa carga. A gente vai fazer um rest-pause. Repetições pausadas. Então a gente vai chegar a fazer até três sets. O que que é o set? Ele vai fazer o movimento. É dez segundos de descanso. Ele vai voltar a fazer o exercício. Com a mesma carga. O legal do rest-pause é isso. Você faz a mesma dinâmica. Com o mesmo peso. Com o mesmo exercício. Bora lá Danilão. Ao que for dar a parada. Eu vou contar dez segundos pra você descansar e você vai continuar. Então vamos manter um movimento aqui pra você chegar a dez movimentos. No máximo chegando a dez movimentos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Bora. Eba, eba. Vamos. Eba. Boa. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Força. Força. Você vai comandando, você vai comandando pro seu cérebro. Você já fez uma parada de um set. E é legal isso. É mente e corpo. Já fizemos um set. Agora a gente vai fazer dois set. Então o corpo vai se acostumando a dar essa pausa de dez segundos. Então agora a gente vai fazer duas pausas de dez segundos. E o legal é que é o seguinte. Você pode ver o Danilo. O Danilo gosta de fazer esse exercício mais próximo ao equipamento. O João já faz um pouco mais alongado. Isso aí vai muito de pessoa pra pessoa, de atleta pra atleta. Agora a gente vai fechar aqui com três set. Então são quatro séries fazendo com três pausas. O legal desse exercício do rest pausa é que você vai ver que vai ter um bombeamento de sangue no grande dorsal. Olha o que o Danilo estiver fazendo. Eu vou mostrar na costa dele pra vocês verem. O fluxo sanguíneo ativado. Aqui você já vê a marca do meu dedo aqui, ó. O fluxo sanguíneo já tá ativado aqui no latíssimo do dorso. No grande dorsal aqui, ó. Força. A costa tá até mais vermelha. Vai. Aê. Vamos. É a última. Vai. 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 Vamos. Vamos. Aqui é a falha. Até 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 a falha. Eeeey. Boa, meu garoto. Você vê que o atleta fica muito exausto, cansado. Nessa última série foi até o limite mesmo. Você vê que tem as últimas repetições. É uma série esforçada. Que dentro de um treinamento que é um atleta, isso é válido fazer. Tá? Uma pessoa que já é bem treinada, ela conhece muito bem o corpo dela. Então, isso aí é tranquilo a gente poder fazer. Bora. Vamos. Vamos. Essa técnica de exercício é muito legal usar. Como o João está próximo do campeonato do Arnold Classic Brasil, que vai acontecer agora. Na categoria amador tem 80 quilos. Então, é um método de treino que eu gosto de utilizar muito para pré-competição. Não na fase de off, mas sim na fase de pré-competição. É uma técnica que eu gosto de usar muito. E você vê que o Danilo aí, o pump que o Danilo já deu, foi um absurdo. Eu acho, né? Vou perguntar para ele aqui. O que você já achou da sua costa? Você já achou que ela já deu uma empedrada? Já mudou de tamanho, já. Já mudou de tamanho. Já mudou. Dá para ver, né? Não é acostumado a se encher esse pump aqui, não. Faz uma expansão de dorsal de costa para nós também, para a gente ver. Aí, ó. Excelente. Excelente. Muito bom. Vamos para o segundo exercício. Uma remada baixa. Pegada neutra. Nesse exercício que a gente vai fazer, eu trabalho toda a lição de carga. A gente vai aumentando a carga de acordo com o que eles vão fazendo. E na última série a gente vai fazer um drop set. Pegada neutra. Vê o peso, Danilo. Está muito pesado a máquina ainda. Você vê que o Danilo é um atleta que ele faz um trabalho de execução. Uma dinâmica. Um exercício bem controlado. Travando bem o movimento. Onde ele contrai toda a musculatura aqui do grande do dorsal. E é difícil a gente achar uma remada baixa. Que a gente consiga fazer esse tipo de alongamento. Aí, Danilão. Ele já está mandando o movimento direto junto. Agora, João, depois de aumentar essa carga aí. Para a gente poder chegar a fazer um drop set com um volume maior de peso. O interessante aqui é o seguinte. Cada atleta, o João já chega no limite do seu alongamento aqui. Então, é legal você poder ver isso aí. O atleta que ele consegue ter uma amplitude maior, uma amplitude menor. A característica de cada um. Não que vai estar pegando mais em um ou menos em outro. Vou fazer um pouquinho de menos repetição. Em torno de umas 10 a 8 aí. Aproveitei que está em uma fase legal. Se está em uma fase legal, tira a camisa aí. Para a gente poder ver melhor a musculatura aí. Muito bom. O João, ele tem uma densidade, uma espessura da costa muito boa. Muitos atletas buscam isso hoje. Essa densidade, esse volume do dorsal. Como a gente já deu uma pré-exaustão no primeiro exercício. Então, remada aqui baixa duas séries com progressão de carga. E agora vamos fazer o drop set. Diminuindo a carga. Em dois set. Vamos! Vamos! Vai! Um pouquinho. Alô um pouco, vamos um pouco. Vamos junto. Vai! Alô! Vem! Vamos! Vamos! Aê! Aê! Bora, bora, bora! Vamos, vamos, vamos! Puxa! Vamos junto! Vai! Alonga! Vai! Vai! Aê! Sem camisa aí, filha de costa. Faz um duplo bíceps. Mostra aí. Aí, ó. Aí você vai ver a espessura, a densidade da costa. Faz uma expansão do dorsal. Excelente! Você vê que a largura, né? Muita largura de costa. Um atleta aí de 80 quilos. Né? Tá muito bem. Muito bom. Dois exercícios. Como você tá se sentindo aí? Nossa! Fadigado. Fadigado. É. E a costa. Densa, né? Cheia. Densa, cheia. Isso é importante. Terceiro exercício. Vamos na remada aqui. Essa remada aqui. A gente vai conseguir fazer uma remada unilateral. Deixa eu só articular daqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Acredito que pelo tamanho de vocês. Vou fazer um pé. Com o peso aqui. Isso! Excelente! Alongando! Excelente! Aí você vê que o dorsal do dorsal do dorsal. Danilo tá cheio. Fluxo sanguíneo muito ativado. Quando você alonga, você ganha uma amplitude, né? Você tá alongando. Bem o latíssimo do dorsal. Que faz a diferença. Um treinamento. Dez a doze movimentos. Só Danilo não ultrapassa isso aí. Eu não posso fazer. Excelente! Aqui o Danilo tá fazendo com o pico de contração, né? Uma isometria. Travando. Uma leve isometria, mas é uma isometria. O bom quando você treina dois atletas de alto rendimento, né? Você vê que os dois têm a mesma condição de força, de treino. Que isso é muito legal. Sai um, entra outro. Que é legal você poder conduzir dois atletas de grande nível aí. E aí vocês tão vendo um treino na íntegra. Levado ao extremo. Tá perfeito, João? E como o João tem que bater peso, ele tá fazendo esse treino pra vocês terem uma ideia em jejum. Ele tá em jejum ainda. Que hora que você vai quebrar o jejum? Depois do treino? Depois do treino ele vai quebrar o jejum. Provação de carga. Vamos aumentar essa carga aqui. Força, excelente! Aí você vê o atleta que ele faz uma dinâmica aqui. Um trabalho. A isometria. Travando o movimento. Aí no final, ele dá uma bombeada. Isso é muito válido em treino. Você consegue tirar mais algumas repetições forçadas. Elevar o nível da musculatura do treino, da evolução. Perfeito. Força. 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 Aumentar mais um pouquinho aí. Uma carga aqui de cinquenta quilos cada lado. Força. 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 Três séries com progressão de carga. Levando os atletas ao extremo. Então a gente fez duas remadas. Um exercício de alongamento de pundal. Agora a gente vai fazer um trabalho de puxada. De abertura. De costas aqui. Vai dar uma entrenada. Estufa com o peito. Vai. Puxa. Isso. Joga a sua perna um pouquinho mais para trás. Vai muito para frente. Isso. Puxa. Aí. Exatamente aí. Isso. Boa. Vem. Boa. Aí. Boa. Trabalhar bem a largura. Força. Aí. Aí. Interessante o que é a costa do João. Você vê bem a costa também. Aqui o fluxo sanguíneo. O João está sem camisa aqui. Você consegue ver toda a parte. Toda a parte cheia. O volume da costa. Onde foi trabalhado. É um pouco é dois. Um pouco é dois furos para baixo. Tamo junto. Vai. Boa. Puxa. Yeah. Puxa. 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 Excelente. Muito bem. Muito bom. Descansa. Relaxa. A última série agora. Nessa terceira série. Vou fazer um resto de pausa. Interessante de você treinar é a dinâmica do treino. Como eu falo sempre. O menos às vezes é mais. Principalmente da fase que o atleta está treinando. Da forma que ele está treinando. Tem muitas pessoas que às vezes querem treinar muito. E acaba não trabalhando a musculatura desejada. Força. 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 Vamos juntos. Vai. É o último. Vamos nessa. Vamos nessa. Iba. Boa. Boa. Excelente. Esse exercício aqui finalizando o treino de dorsal. Agora a gente vai fazer um trabalho de posterior e trapézio. A gente vai fazer uma super série. Se liga aí. A gente vai utilizar a remada baixa. Mas a gente vai fazer uma remada alta deitado. Com ele apoiado. Para o trapézio. É um exercício que você fica acomodado. A gente consegue fazer esse exercício aqui no cabo. Dando uma atração. Olha. No trapézio. Muito bom. Primeira série aí mais para conhecer, se adaptar no movimento. Acomodar. Entender a execução do exercício. Porque às vezes isso é muito importante. Ele fazer a primeira série entendendo do que ele está fazendo. Ele sentir a musculatura trabalhada. Isso é muito importante. Vai, Jô. Vamos. Excelente. Mesmo que tenha um intervalo de descanso. O que a gente vai fazer aqui, ó. É um posterior de ombro. Pegada alta no cabo. Como se fosse um crucifixo. Que é muito legal. Aí você vê o movimento desse exercício. boa. 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 Isso. Vou aumentar um pouco a carga aqui. Médio nós aumenta dois também. Muito interessante esse exercício É uma variação aí pra você Poder executar Tem algumas remadas baixas Que comporta fazer esse exercício Tem remada baixa que já não vai conseguir fazer Mas essa máquina aqui é bem interessante Pra gente poder executar isso aí Fernando Você tem amigo serralheiro também? Sensacional, eu adorei isso aqui Olha o que eu vi, eu adorei isso aqui Muito obrigado, Fernando Muito obrigado E o Fernando Marques, cara Ele é a mala mesmo, velho Ele coloca o nome Entendeu? Mas olha, isso aqui é sensacional Olha, você não acha isso aqui Isso aqui ele fez Especial pro Fernando E olha, vou dar uma dica aí pras empresas aí Olha um negócio legal aqui pra vocês Pra vocês que estão podendo fazer e vender E ganhar uma grana ainda, hein? Eu já compro um Eu uso o Andréia isso aí Eba Vamos ver Aqui você vê que Dois atletas fazem uma posição um pouquinho diferente do outro O Danilo já faz o corpo mais inclinado Ou o João com o corpo mais ereto Mais reto Isso aí é a forma Da adaptação do atleta E é legal a gente falar isso Que cada um vai se sentir melhor de um jeito Um pouco mais inclinado, um pouco menos Não que o Danilo Pegue mais ou pegue menos É o conforto que as vezes o atleta tem Diante de cada exercício Vamos aproveitar nessa última série aqui Vamos fazer um sete De dez segundos de descanso Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Aê Vamos acabar de Massacrar O trapézio O posterior de ovo Aê Danilo Sensacional Perfeito O bom é isso Quando você pega o cara de surpresa Eu não tá esperando Isso é muito bom E aí o cara não arrega É melhor ainda Ele gosta Vamos 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 Força 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 Yeah Descansa Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Vamos Yeah Último Vai jogo Último do trapézio aqui É Último Força Força Boa meu garoto Excelente Trabalho de exaustão muscular Trabalhando posterior de ombro Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Yeah Aê Danilo Última série Quatro Três Dois Um Para finalizar João Vai Último Boa Boa Excelente Cadê o Danilão Aê os dois atletas Aê Acabou aqui Acabou Interessante que A gente trabalhou Todos os músculos das costas Posterior E trapézio Toda a parte de trás Você vê que Os dois atletas aí Podem virar Chegaram De um jeito No final do treino O pump É o outro Põe umas poses aí Para a galera ver aí Duplo bíspis Aê Expansão De dorsal Peitoral Melhor lado Yeah Tríceps De costa Duplo bíspis Expansão Expansão De frente O mais musculoso Aê Só para fechar aí Aê Obrigado aos atletas Por estar aqui Fazendo esse treinão Aqui Valeu Obrigado Academia Emotion Aqui Do Isaías Fernando Marques Muito obrigado Obrigado Black Skull Tamo junto Aê Quem quiser conhecer O trabalho lá Onde que é a academia Academia BTM Hard Gen Santa Bárbara do Oeste São Paulo Interior de São Paulo Caveira Caveira Let's go No feeling Just results